Passada na trave e o Zé Welleson ficou triste, desolado. Mas calma aí, Zé. Cabeceou consciente pra baixo, a bola foi na trave. Olha o Fortaleza lá atacando e... Gol! No chute do Caio Alexandre, o Paulo Miranda deu uma forcinha e fez contra. Mas o Vitor Gabriel empatou pro Juventude no segundo tempo, um a um. Tchau!